Vamos lá! Juntos com o Galo! Vem aí! É Vinho! Pocha! Pra bater pro gol! Rolou! Daí! 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 Faz! 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 Goooool! É do Galo! É do Vinho! Camisa com vocês! Pra fazer o primeiro gol inaugura golaço golaço na gaveta! Passe pelo meio! Passou! Grande jogada! Olha o segundo! Golaço! Golaço! Faz! 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 Goooool! É do Galo! É do Galo! Baixa a camisa número 9! Vai pra fazer o gol! Segundo gol do Grêmio! Faltando 15 e 45! Passe com o Évinho! Vão de tocha! Correu! Pé na esquerda! Bateu pro gol! É do Galo! Faz! Terema! Tocou no meio! Pra fazer Jundi! Pra fazer Jundi! Golaço! Golaço! Mais um! Goooool! É do Grêmio! É do Grêmio! É do Capitão! É do Capitão! Pra fazer o quinto gol! E gol! Neto, camisa número 10! Aí Neto vem! Passe da frente! Caquinho! Goooool! É do Galo do Norte! É do Grêmio! Caquinho! Caquinho! Camisa número 11! Posse pra equipe do G em Futsal! Olha o chute! Goooool! É do Grêmio! É mais um do Capitão! Roldão Neto! Assistência de Caquinho! Gol de Neto! Neto! Aqui com Caquinho! Golaço! Pézinho de ouro! É golaço! Goooool! É do Galo! É do Grêmio! É o Jandir! Getro! Girou! Rolou! Terama! Faz! 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 Goooool! É do Grêmio! Delema! Camisa número 13! Coloca por baixo do goleiro! Deixa a marca do Camisa 13! Rafael! Tabelinha! Opa! Chapeuzinho! É vinho! Vai pintar o golaço! Faz! 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 É do Galo! É golaço! 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 É vinho! Começou a jogada! Deu chapéuzinho! Trabalhou no talento da categoria Arte do Futsal! Para gol de Francisco! É o Neto! Tentou fazer a dominada! Roubou! Tocou para fazer! Agora! Limpa! Limpa e faz! Golaço! É do Galo! É vinho! Com assistência de Jato! Não perca as contas! Termina o espetáculo!